Oi pessoal, tudo bem? O Brasil está correndo risco de ficar sem testes de Covid-19 por falta de insumos. Esse alerta foi feito hoje pela Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a AbraMed, que reúne laboratórios de exames espalhados pelo país. A associação diz que ainda não consegue mensurar até quando vai conseguir atender a demanda de testes, mas que o risco de desabastecimento é real. A AbraMed recomendou aos laboratórios que priorizem a testagem de pacientes graves, trabalhadores da saúde e outros profissionais essenciais. E hoje no G1 a gente também conta a história da Verena. Ela tem 22 anos e em 2020, quando estava estudando para o vestibular de medicina, decidiu usar o tempo livre para fazer um treinamento da NASA, a Agência Espacial Americana. Nesse projeto ela descobriu 25 asteroides, o que acabou rendendo um prêmio para ela no fim do ano passado. Aqui nessa reportagem, a Verena conta todos os detalhes dessa descoberta. Está tudo aqui no app do G1. Entra aí na loja de aplicativos do seu celular e baixa o app para dar uma olhada. Segue a gente aqui para ficar sempre por dentro do que está rolando. Um beijo e até a próxima!